Fala galera do Fenômeno Azul, vamos logo para as notícias do Rei da Amazônia, mas antes, se inscreva, dê um like e compartilhe para fortalecer o canal, desde já agradeço a sua colaboração. E não se esqueça de se inscrever nas redes sociais do Clube do Remo. Artilheiro e predestinado, Leo não comenta boa fase no Remo, lateral esquerdo do Leo marcou dois golaços de direita nos últimos dois jogos, sendo um na final do Parazão e outro na estreia da equipe na série C do Brasileiro. Ele destaca a união do elenco azulino, se tem alguém amado no Clube do Remo, atualmente, ele se chama Leonardo. O lateral esquerdo do Leão Azul marcou na final do Campeonato Paraense, garantindo o título para os azulinos, e abriu o placar na vitória sobre o rubro-negro baiano. Em partida válida pela estreia na série C do Brasileiro, o jogador comentou sobre os gols e a boa fase que vive, se eu falar que esperava marcar gol na final e no Brasileiro eu vou estar mentindo, risos, ponto é claro que, por jogar na defesa, não estamos esperando marcar gols decisivos. Mas fico feliz por estar ajudando. Fiquei extremamente feliz por ter marcado gol do título, algo tão importante para o clube e para mim nem se fala. Estar marcando o primeiro gol do Remo no Campeonato Brasileiro também é de uma importância enorme. Espero estar sempre ajudando, não só com gols, mas com assistências e de qualquer maneira lá atrás. O momento é bom, estou muito feliz, e vamos continuar trabalhando para continuar ajudando da melhor maneira sempre ponto. O técnico Paulo Bonamigo falou, após os três pontos conquistados contra o Vitória, sobre o clima no vestiário azulino, que exala a confiança. E nota-se, em campo e nas comemorações, que o grupo está fechado. Leona falou sobre o bom relacionamento entre os jogadores do Leão Azul e destacou a importância do assunto. Quando as coisas fluem de fora para dentro é muito importante. O nosso grupo tem uma sintonia muito boa. Temos um grupo muito amigo e que se respeita acima de tudo. Todos trabalham muito no dia a dia para buscar espaço. Agora, com os reforços chegando, a dor de cabeça irá ficar para o professor Bonamigo. Ele tem um grupo qualificado e tenho certeza que acontecerão brigas sadias para ver quem vai jogar. Finalizou. Valeu Fenômeno Azul, obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Remo. E não se esqueça de se inscrever nas redes sociais do Clube do Remo.